E sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander com apoiadores aqui no canal. Hoje nós temos uma mesa aqui bem legal, tá? Com comandantes bem diferentes, diversificados. E eu já vou pedir pra galera apresentar esses comandantes aí pra mim, porque eu não conheço alguns. Começando, antes de mais nada, o Gui já acertou aqui o timing perfeito, ó. Começamos a gravar e o Gui mandou uma inscrição de 12 meses na Twitch. Gui, muito, muito, muito obrigado pelo apoio, tamo junto demais, tá? E aí já aproveitar também pra agradecer aí o Adilson, que mandou um salve no YouTube. E o Moisés, que também tá chegando na Twitch. Gente, um grande beijo pra vocês. Tamo junto, chegaram na hora certa, porque estamos começando o nosso mesão agora. E nossa querida Dedé Andressa aí, Dedé Firemonde, vai falar pra gente o que que é esse deck aí de Eivor Battle Red. Como é que você tá, Dedé? É, primeiro, saudade, né? Sim, quanto tempo, cara. Tá difícil, me trampo. Tá bem. Esse deck aqui é um bolozinho padrão de equipamentos, né? É, basicamente, ela tem um trigger no... Quando ela ataca, ela causa o dano a cada oponente, a quantidade de equipamentos que eu controlo. Não precisa nem tá equipado nela. Caraca, bom, muito bom. Mas assim, a cereja do bolo, tipo, ela é cara, 5 manas. Mas, além de ser uma 5x5, ela tem vigilância e haste. Então ela já entra... Já entra causando esse dano, né? Já entra pay. E é basicamente isso. São equipamentos bem baratinhos de baixar. Não são tão bons, assim. Tem um ou outro, assim, bacana. Mas é mais pra questão de quantidade, assim. Honestamente, é a primeira vez jogando com ele. Eu chego a testar via rolezinhos online, assim, sabe? Tipo, jogar sozinha, cold fishing, né? Mas não sei, eu vou ver agora com vocês como é que ele funciona. Boa. Tô curioso porque, assim, eu já falei aqui algumas vezes, né? Que eu adoro temática de equipamentos, assim. Eu tenho algumas cartas que tem sinergia com equipamento. Que eu sou muito fã, né? Que eu tenho muito carinho, que eu tenho na minha coleção. Mas eu não consigo, tipo assim, montar um deck. Então, eu tô muito curioso pra ver essa mina. E quem sabe vai ser uma boa alternativa de comandante, né? Pra trazer no futuro. Gostei, hein? Ó, comigo tem meu chará aqui, né? Diretamente de Santos, né? Tiagones, que tá trazendo seu Brenar. Como é que você tá, meu querido? Bom dia, pessoal. Tô bem, tô bem. Traz nele de novo aí. Faz tanto tempo que tu não lembra, porque a última vez que eu joguei ficou com ele. Então, eu lembrei agora que esse... Eu posso estar enganado, mas eu acho que tu deu uma leve zicada da última vez, não foi ou não? Foi. Não deu pra... A linha de produção na cozinha aquele dia não rodou. Vamos ver se hoje a gente consegue tirar esse bolo do forninho. E fazer esse bolo amassar os oponentes. Mas qual que é a característica do deck? Pra galera entender mais ou menos aí qual que é o... Não, ele funciona assim. Cada criatura que eu controlo que é uma comida ou um golem tem mais dois, mais dois e atropelar. Aham. Toda vez que uma criatura que eu controlo morre, eu posso exilar ela do grave. Se eu fizer isso, eu crio uma cópia que é um comida, golem, artefato, criatura, um barra um. Em adição aos seus outros tipos. Aham. E ele tem o texto da Fuji, né? Paga dois, ele não sacrifica e ganha três de vida. Então, isso que é uma criaturinha que quando entra faz alguma coisa, que aí eu sacrifico e faz de novo. Pode crer. Então, por exemplo, o meu Drifter, eu vou comprar carta pra caramba. Porque o Castro, pelo Evoke, ele já entra como cópia de novo, eu já cumpro de novo. Mas também acho que é o único draw que eu tenho. A cópia fica. A cópia fica, né? Boa. E aí, querendo ou não, vira um barra mais atropelado. Mas ele fica com todas as... o texto, né? Os tipos. Ele ganha o tipo golem, comida, artefato e ganha o texto da comida. Boa. E ele tá trazendo aqui esse tag que é ilustrado pela Marta Nael, né? Que esse eu acho que eu não consegui pegar, né? Assinatura pra tu. Ah, não. Mas o que importava é que tu conseguiu, Chagão. Fica tranquilo. Pô, cara, nossa, eu fiquei uma hora pra pegar assinatura da Marta Nael. E eu fui, tipo, o último a conseguir pegar assinatura. Pra não ser que eu fui o último, eu fui o penúltimo. Olha aí, cara. E aí, eu consegui pegar assinatura no anel do Thiago. O Thiago levou meu anel pra assinar. Assinamos nosso anel junto. Boa. Levei o anel do Thiago, eles, pra passear lá a coisa. Ó, eu queria agradecer aí, ó. O Brunão, cara, mandou um sub de presente aí pro Sagui. Tamo junto, Brunão. Brigadão pelo apoio. Ô, Gui, tô com saudades também. Espero que sábado, não, domingo que vem, acho que a gente vai se ver. Domingo que vem no rolezinho. Vamos ter um evento de Star Wars. Domingo que vem, bem legal. Assassino Boros é muito bom, falou o Dani aí no chat. Eu só queria ter conseguido pegar as assinaturas. É, o Gui foi comigo lá pro MedCon. Pô, ele viu como é que tava difícil, velho. Tamo junto, presente do dia das crianças. Pô, aí sim, hein. E agora com a gente também, cara, temos uma estreia hoje aqui, né? JP, que tá vindo de Tenza Karlov. E aí, como é que você tá, meu querido? Fala um pouquinho desse deck aí pra gente. E aí, pessoal, tudo bem aí? Bom dia. Vou jogar hoje com a Tenza, que foi o meu primeiro deck, né? Resolvi estrear hoje. Meu primeiro deck. Então, basicamente, ela é um deck de arte de sacrifício, onde eu vou tentar gerar o máximo de ficha pra tirar o valor dela, porque ela tem uma habilidade que eu achei muito legal quando eu comecei a jogar comando aí, que é trigar coisas duas vezes, que eu a particularmente acho muito forte. Então, se a moto fizer com habilidade desencadeada, de um permanente que eu controlo, seja desencadeada, ela vai ser desencadeada uma vez adicional. E a ativista que eu controlo tem vigilância e vem com a vida, né? Só pra me ajudar a ganhar vida aí. Então, vai dar certo. O deck é todo baseado em sacrificar a criatura. Boa, perfeito. Vamos ver, então, esse deck rodando. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter uma Tenza Karloff aqui no Diário Planalto. Eu acho, tá? E, gente, eu tô vindo aí, né, na temática de Dusk Mourne. Já joguei semana passada com o Inter. Eu joguei com o Inter pré-com lá no canal do Henrique, da Black Air Lotus. O Henrique tá com o canal só de Commander agora, de gameplay de Commander. Então, vocês podem dar uma olhada lá depois, que tem eu, Henrique, o Rafa Sais e o Tio Vini jogando com os pré-coms de Commander de Dusk Mourne. E aí, aqui no canal, eu dei um upgrade, né? Um upgrade de 15 cartas no Inter. Tem gameplay dele também. Inclusive, tá saindo hoje, ao meio-dia, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, já saiu. Mas pra quem tá assistindo ao vivo, na Twitch, no YouTube, esse vídeo do Inter tá saindo hoje. E eu vou gravar hoje também um guia de upgrades, segundo a minha visão, pro Inter, tá? Eu tô trazendo a Minatou. A Minatou não joguei com ela pré-com, né? Só que eu vi bastante em vídeos aí no YouTube, de outros canais. E também no dia que eu joguei lá com outro pessoal. O Rafa Sais jogou de Minatou. E eu resolvi fazer também já alguns upgrades nela. Os principais upgrades nela é na base de mana. Eu achei a base de mana dela muito ruim, né? Muita carta tendo virada, então é um deck muito lento. E o que eu tô tentando é dar uma melhorada. Eu só fiz upgrades com cartas que eu tenho em casa, na minha pool, né? Eu não costumo comprar carta pra... Enfim, é muito raro pegar carta nova pra melhorar meus decks. Mas como eu tenho uma pool aí com umas cartas bem legais, acabei melhorando. E principalmente porque ela é Esper, né? Então assim, eu já vou dar um spoiler pra vocês. Eu tinha o deck do Zur, né? O The Encounter. Que ele... Quando ataca, ele busca o encantamento de custo 3 ou menos e bota na mesa. Então assim, eu tenho algumas cartinhas bem legais pro deck Esper de encantamento. Então algumas delas eu coloquei aqui. Vamos ver se eu consigo sobreviver a essa mesa aí. E bem, agora que todos os decks e todas as pessoas estão apresentadas, faça as honras da casa aí, Dedé. Vambora, vamos começar essa brincadeira. Bora lá. Drop. Drop. Colocar uma planície e tô passando. Planície humilde. Drop. Planície também. Vai. Ih, rapaz, eu vou ter que fazer planície também? Vai. Todo mundo daqui vai planície. Fazer planície também. Planície. Mas eu vou fazer planície. Fazer planície. Ah! Temos alvo, família. Temos alvo. Pode ir? Eu faço alvo. Pode. Vou comprar aqui. Eu vou fazer a planície e vou passar isso. Primeiro turno que é feito de todo mundo. Bra. Montanha. Pagando dois. Sinete e Boros. Boa. E... Tava passando. Precisa. Compra. Foresta. Não posso fazer nada. Ah, queria que eu paguei. Vou pagar dois. Tomar uma verde. Porque está salto evolutivo. É encantamento. Posso pagar um verde se ficar uma criatura. Revelar a carta do topo até vir uma criatura. Coloco ela na minha mão. O resto embaixo. Pode ir. Boa. Beleza. Tenha atenção aqui. Vou gerar aqui quatro manas. Vou fazer uma teisa. Mas não vai ser a teisa carló. Vai ser a teisa oligarca opulenta. Ela é dois, três. Toque mortífero. É no início da minha etapa final. Eu investigo. É para cada oponente que perdeu conta de vida nesse filme. Boa. Aí estou passando. Aí toda vez que você sacrifica... Não. Toda vez que você sacrifica uma clue. Porque é colocado no cemitério do campo de batalha. Você cria um espírito 1 barra 1. Com voar. Beleza. Passou. Vamos lá. Vamos lá. Pedra de mana. Pedra de mana. Pedra de mana. Não, cara. Isso, isso. Minha filha apareceu aqui. Eu vou fazer uma Flute Farm Version. Que é uma cartinha nova agora de Dusky Morn. Que não está no deck. Não está no deck. Mas eu dei sorte de ter aberto no pré-release. É destino, né, rapaziada, que chama. E como eu não comprei a minha... A minha... Minha pedra de mana. Eu vou só passar triste. É isso. Eu acho que as cartas de Dusky Morn não estão no Spaltebo ainda. Tu acredita? Ou já está? Sério? Eu estou clicando nesse teu terreno. Já saiu o artefato. Já saiu o equipamento. Já saiu o instant. Saiu o Wolverine Wilds. Aqui apareceu um pântano. Esse aqui é aqueles terrenos novos. Ele vira, adiciona uma branca. E eu posso adicionar uma azul. Mas só se eu controlar uma planície ou uma ilha. Eu achei legal esse ciclo. Como é que é? 3. É release e vira promo de... Flood Fargo. Pô, melhor. Command Sphere. Boa. Ah, é de Dr. Estou pagando. 2. Armadura energética tranca. A criatura equipada recebe mais um mais um para cada aura e equipamento anexado a ela. E tem salvaguarda 2. Equipar 2. É isso. Estou passando. Pepirão. Cé, D&H Brasil. Não me assusta, mano. Já estou tendo endividado. Você me... Foi mal, cara. Foi mal. Foi só para chamar a atenção de vocês no sábado de manhã, pô. Sábado de feriado. Todo mundo em casa de bobeira. Acordam tarde. Paga 2. Esse carnet de halter. Paga 3. Se a criatura compra uma carta. Pode ir. Eu estou de Celeste, né? Estou sem azul aqui. Putz. Doce. Uma mana preta. E eu vou... Tirar 3 manos aqui, sendo duas pretas. Fazer um off com a mod. É um criatura 2. 2. Sempre que ele e outra criatura não ficha morrem, eu coloco... É o meu Drazi 01. Tem estático que adicionou a mana. O manuzinho colou. Boa. O famoso pau do lá, mó dia. É esse cara aí mesmo. Eu vou para o combate. Combatas. Cara, eu vou 2 aí no Thiago, porque eu estou no Thiago de Aminantor. Porque eu acho que ele vai já começar a colocar uns estáticos aí, né? A gente não vai conseguir bater nele, né? Como você sabe disso? Você sabe disso. Mas tem tímido isso. Eu também 2. É super, né? Eu também 2, eu também 2. Pronto, aí eu vou passar, vou para a metapa final e eu vou fazer uma ficha de pista, né? Beleza. Quando a gente... É uma investigação, né? Posso ir? Pode, pode. Vou comprar. Eu vou fazer uma ilha. E olha, como você adivinhou Prisão Fantasmagórica. Olha aí. Já começou. Olha aí. Pô, gente. Imagina aí. Se vocês vissem a minha mão, vocês iam até ter pena de mim, gente. Mas Prisão Fantasmagórica é... Criaturas não podem me atacar a menos que o controlador pague 2 para cada criatura que estiver me atacando. E eu estou passando com 6 na mão. Vamos lá. Deus do céu. Esse dado aqui é ruim para ver. Acho que o café é na mão. Do céu. O dano do equipamento não é ataque, né? Não é dano de comandante, você diz? Não, não é ataque. Ela pode atacar outra pessoa. Vai dar dano em cada oponente, igual ao número de equipamentos que ela controla. Caralho, é cada oponente. Ela pode bater no suco. Sim, sim, sim. Uma vez só. Vou apanhar de tabela calada aqui, não sei fazer nada. 3, estou baixando Togo, Armeiro Goblin. Ele é 2-2. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o meu controle, eu crio um artefato incolor do tipo equipamento chamado rocha. Bom, a habilidade equipada de 1, eu sacrifico rocha e essa criatura causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. Ah, só que ele tem que estar equipado, né? Sim, eu vou baixar um terreno, eu vou fazer uma rocha. Não tenho token de rocha, então vamos fingir que é... Cadê o nosso querido amigo Pedro Pinotti pra trazer aí hoje? Esse esquilo é uma rocha? Se tu tacar com muita força o esquilinho, a certa velocidade, ele vai ter uma rocha. Daí eu vou pagar um, equipar a rocha nele. Daí eu vou pagar um. Estou baixando Battleforge Battleaxe. Ele é mais 2, tem equipar 2. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, eu crio um token que é cópia desse bichinho aqui. Rapaz! Eu não sei vocês, mas eu não tenho global de artefato. Eu espero que vocês tenham. Eu não esqueci de botar no local. Jesus Cristo. Cadê o Vondal Blast nessas horas? Estou passando. Ó, tem uma place de pé, hein? Dral? A volta sabia que tem. Que tem o Path to Zion aí, o Swords to Plouchers aí. Cara, eu vou pagar 4 e vou descer Urza Prince of Krog. Criatura de artefatos 100 mais 2 mais 2. Posso pagar 6, criar cópia de artefatos que eu controlo, exceto criar um soldado 1 barra 1 em adição. Ele pode ir. Esse aí é bonitão, hein? Ah, eu gosto desse do Guinho. Eu vou pagar 2 aqui pra 6. A pista e comprar uma cara que eu tenho. Boa. E aí tu cria um bicho, né? 1 barra 1. Sprite. Sprite. Foda que eu tenho 3 cartas na minha mão que eu custo ser 2 azuis. Eu só tenho 1. Calma 3 pé e qual as outras? Não, não sei. É tudo permanente. Ah, minha mão tá tão boa. Tudo custa 4. Meu Deus do céu. Aminatão! Jesus Cristo. Aminatão! Eu olhei o deck ontem mexendo nele e eu... Nossa, esse deck não tem curva 4, né? Beleza. Aí eu botei umas cartas de curva 4. Eu comprei todas elas. É isso. Ó, já eram 6 manos. E eu tô tentando fazer o anjo do requiem. Ele é um 5-5 voar. E quando outra criatura que não seja um espírito que eu controlo morre, eu coloco no campo de batalha e uma ficha 1 barra 1 de espírito. Vamos voar. Boa. Toda vez que um não espírito morre, tu bota um espírito. É isso. Eu coloco um espírito. Isso. Pode ser até ficha, né? Pode ser ficha. Pode, pode. Pode ser ficha. Pode ser ficha. Quero isso pro meu César. Porra. Pô, o cara quer morrer, descansar. Se a LT vai lá e puxa, não, tu vai trabalhar de novo. Já estou sendo arenado, não. Se eu comprar esse pedido. Tiago não dá mais trabalho. Pô, é dar sim, só pagar duas, pô. Não dá, pô. Não tenho mais como pagar. Aí tu foi, como é que fala o nome? Foi grid, pô. Deixa eu ver o outro. O Tiago tá só com o bicho musa aí, né? Quanto é que usa? Dois, três. Dois, três, né? Valeu, Fernando. Bom dia, meu querido. Obrigadão, hein? Eu vou a Teisa em você e o espírito no Farimonde aí. Não tem criatura como voar, né? Não. Então eu vou... O espírito vai na TV, né? A Teisa em você. E a Teisa vai no Tiagones? A Teisa em Tiagones, é. E o espírito na... Ah, ela tem Deftote, né? Canalha... Toma um, então. Ah, não é a Comandante, né? Não. Não é a Comandante, não. Vou tirar o dedo de Comandante. Pronto, tô bem. É, aí eu vou passar. Vou fazer a ficha, né? É só uma, apesar de... Eu passas... Eu vou... Na verdade, aqui... Agora o Comandante perdeu. Eu vou ter umas cartas que tem no deck que tem milagre. Mesmo a Minatona estando no jogo, eu já vou começar a fazer assim, ó. Agora tu vem, né? Canalha! Agora tu vem, né? Canalha! Tá, beleza. Não, antes tarde do que mais tarde. Eu vou... Eu vou... Vou pegar um pântano e... Vou passar, Dedé. Pode jogar, porque aqui é humildade. Aqui é humildade. Humildade aqui nas jogadas. Draw. Pantanal, Maturosense. Bom dia, amor. Vou buscar... Uma montanha. Fazer... Mais um... Mais um negócio. Eu vou apagar aqui, só para já equipar, para ficar mais fácil. Duas rochas nele. Hum... Deixa eu ver. Baixar a Eivor. Baixou a Eivor. Ela está entrando com Haste. Eu vou para combate. Eu vou atagar... Atagar, ó. Atacar o Tigones. Só com a Eivor. Em vocês todos, ela vai dar 1, 2, 3, 4. 4 de danos geral. Ai, ai. Ai, que eu tomei 9, moleque. E aí? Tomei 9, moleque. Você pode bloquear. Você pode bloquear. Não, não quero não. Não? Tá bom. Tô sentindo cheiro sabe de quê? Global aí. Eite agora. Tô sentindo cheiro de bolo queimado. Cozinha não tá boa, não. Segunda não em Fade. Fazer nada. Tô passando. Beleza. Vê que eu compro aqui. Ah. Porra. Merda, hein? Eu tô começando a pensar aqui nos meus... Fazer meu Brenard e vou passar. É, meu. Melhor começar a ganhar a vida aí. É. Passou, JP. Passou? Passou, passou. Turma Rápido West. Ah, o... Sim. O V Global é meu sonho espanhol. Meu sonho. É a Eivor do Acebro, não. Exatamente. É, do Starter Kit. É, do Starter Kit. Boa. Fernando, comprou o bundle de qual coleção, meu querido? Nossa, tô doido pra chegar aquele bundle novo lá. O da caixa de... De Das que Morrem lá. Eu tô indo pro combate agora. Uhum. É, eu vou... Eu vou, a gente tiver aqui na... Andressa. Uhum. No Espírito... Espírito e a Teisa... No... Que aguante. Espírito voa? Voa. E a Teisa, ela é quanto? Vez do Acortífero. É dois, três, né? É. O que voa é um, né? É, leg de equipamentos que você nem precisa equipar, assim, mano. Gostei muito dessa... Cara, eu não tava ligado, né? Nessa... Nessa comandante. E aí eu falo, né? Cara, por que que a Wizards não fez... Fez Commander em Modern Horizons? Que assim, não tô reclamando, foi muito bom. Mas, mano, não fez Commander em Assassin's Creed, velho. Não faz o menor... Eu fiquei bolado com isso aí. A Teisa vai defender no Urza. E aí eu vou exilar ele no Grave e vou criar uma cópia, tá? Aí... É um... Um Golemzinho aqui. Um Golemzinho... Como ele dá mais dois, mais dois pra criatura de fato. E o meu comandante também dá dois, 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 tá? Ah, que ele dá mais dois pra ele também, né? O Full de Golem, ele é um 5-5. Ele é um barra um com mais quatro, mais quatro. Caralho. O Urza morreu e voltou mais forte. Eu defendi a Teisa. Mas ela não morre. Mas aí não morre, né? Ah, tem item. O Toque eu também. Não... Eu... Vou pra minha etapa final, vou fazer mais duas pistas. Aí eu vou passando. O JP montou o deck de investigação, moleque. Investigação criminal. Travou de girar aqui. Drauzinho. Na verdade eu tô precisando de Drauz. Hum... Tinha um Telda, meu irmão. Tinha um Telda. Eu vou fazer o seguinte, tia. Tá pra ver a mão, Tiago, tia. Foi mal. Para de olhar, pô. Vocês são muito fofoqueiros. Calma aí. Eu vou fazer o Simulac Solene. Sim, sim. Só respondendo o amigo Jace. Cara, eu tô jogando com alteração, tá, Jace? Eu fiz uma alteração grande na base de mana. Grande. Porque, como eu falei aqui mais cedo, quando eu comecei a live, eu tinha o deck do Zur, né? O deck Esper. Então, assim, eu tenho uma base de mana Esper muito boa. Base de mana e base de cartas pra deck de encantamento muito boa. Então, eu fiz uma alteração grande na base de mana. E eu botei algumas cartinhas novas pra deixar o deck um pouquinho melhor também. Quando ele entra, eu posso buscar no meu Grimório, com o Telda base, colocar a Campo de Batalha virado. Então, eu vou buscar aqui. Ah, eu devia ter feito as contas, né? De que é mais importante. Eu tenho... Bem, vamos lá. Eu tenho o branco, o branco, o branco, o branco, três brancos. Azul e azul e preto e preto. E agora eu busco preto, eu busco azul. Eu vou buscar aí e depois vou me arrepender, com certeza. Mas eu vou buscar a mana preta. É isso. Vou buscar o Swap. E eu vou passar, gente. Eu tô satisfeito aqui com essa jogada. É isso. Por enquanto, o early game da Minato é, tipo assim, estamos nadando, a deriva no mar, rezando pra não morrer do nada. E é isso. Ah, draw. Esse shield é tão ruim de baralhar, gente. Ai, caramba. Eu não queria fazer isso, mas... Não faz. Não quer fazer, não faz. Não. É que assim, rampa é legal, mas eu tô precisando de draw. Ah, entendi. E o vermelho pra comprar aquela coisa, né? É, o vermelho e o branco também, né? Ah, então. Ah, preciso de draw. Eu vou... Aqui tem a maior esfera do comandante aí. Não, não. Aí... Aqui já tá em campo, né? Um, dois, três, quatro. Podia fazer uns passos da vida, mas paciência. Sorte inesperada. Eu tô descartando o talisma da convicção. Eu vou dar dois draw. E fazer dois tesouros. Dois tesouros. Ai, Deus. Vou dar dois. Dois tesouros. Ai, Deus. Vou baixar um... Um terreno. Ele vai entrar virado. Vamos esconder aqui. Esse aqui é outro... É outra rocha? Marocha. Marocha. Ah... Vou pagar... Dois... Estou equipando... Estou equipando... Mais um, mais um... Então ela vai ter... Então ela tá... Tá seis, seis, né? Seis, seis, vigilância, haste e salvaguarda dois. Boa. Daí... Combate. Combate. Estou estourando... Olha, galera do YouTube. Assim que chegar meu turno aqui, eu leio as mensagens de vocês, beleza? Só pra não atrapalhar aqui ou coisa. Estou estourando dois tesouros pra pagar pro Thiago. E eu tô atacando... A Ivory em você, Ticas. Que isso, que absurdo. Eu vou defender com o simulacro, Solene. Vocês... Todo mundo vai levar? Um, dois, três, quatro, cinco de dano. Ah, Thiago. Thiago aí, tá morrendo. Beleza. Eu vou bloquear com o simulacro e vou... Comprar uma carta pela morte do... Famigerado, beleza? Beleza. E... Com duas cartinhas na mão... E com uma descuidência de pé, eu tô passando. Com duas cartinhas na mão de sonho. Lap draw. Eu vou dar uma rampada aqui. Vou pegar um Sakura Tribe Elder. Cara, não tem muito o que fazer, não. Ó. Sakura Tribe Elder. Aí eu vou jogar o Obscura Storefront. Quando ela entra, eu posso sacrificar. Aí eu ganho um de vida e posso buscar uma planície e ilha ou pântara. No caso, eu vou buscar uma ilha. Sakura Tribe Elder. Eu vou sacrificar também pra buscar uma basic. E a cópia eu também vou sacrificar. Então eu vou só buscar três lei de básica. Moleque, eu... E vou passar. Eu vou passar. Um pouco como nunca. Só que o Sakura vai estar isolado. Porque a cópia... Vai estar isolado, boa. É. Pode ir. Você vai buscar o quê? Uma ilha virada do Obscura. e aí dois terrenos básicos do... Vai ser duas florestas. Dos dois Sakura Tribe Elder. Boa, boa. É o Rampas. É o Rampas. Eu vou pagar... Eu vou buscar uma floresta e uma ilha. Pode ir. Tá. Eu vou pagar seis. Eu vou pagar seis. Vou estourar três tesouros. Ok. Ou tesouro. Que pista. Se eu tivesse com uma tatiova agora. Três cartinhas. Assim. Vamos com o que faz. E vou fazer mais três. Espírito. Vou colocar quase daqui. O meu turno. Obrigado. Eu vou fazer aqui um castelo do Valen Arden. Ele entra em comitiva de batalha virada, a menos que eu controle uma planície. Porque a planície vai entrar em pé. E aí ele tem paga quatro. Vira. Criou uma ficha de criatura um barra um do tipo humano. E eu vou gerar aqui quatro humanas. Mais uma preta e uma branca. Eu vou chamar a Teisa aqui para brincar um pouquinho também. Ela dá lá e Filipe também, né? É, vigilância. E vigilância. Boa. Rapaz. Precisa ganhar vida, né? Porque senão... É, eu estou querendo também. Aí. Quatro humanas. Eu vou fazer mais alguma coisa. Eu vou fazer logo aqui. Vou gerar três. Vou deixar só do pé aqui no pé. Fazer um bastião da recordação. Sebastião da recordação. Quando ele entra em campo de batalha, eu criei uma ficha um barra um do tipo humano soldado. Aí toda vez que uma criatura aqui eu controlo, morre, cada oponente perde um de vida e eu ganho um de vida. Com a Teisa em campo, vai ser dois, né? Isso. Vai brigar duas vezes. Fazer aqui, ó. Ó o baguinho aqui. Jesus. Aí, senhores, eu estou indo para o combate. Pô, achei que você ia falar que ia passar. Não. Aí, senhores, eu vou passar porque eu já fiz aqui bastante coisa. Eu vou... Os espíritos e o anjo do requiem. Nandesa. Tá, mais alguma coisa? Não, só esses dois. Esses cinco, aliás. Então, quatro espíritos. Um barra um. E o anjo do requiem. É cinco espíritos. Voar. Tá. Eu vou responder. Responde, dedé. Ok. Eu vou pagar um. Estou virando a criatura. Sacrificando uma rocha. A rocha que não está equipada. E estou dando dois de ano no mocinho lá do Lamore. Dois de dano aqui? Isso. Vai fazer dois bichinhos. Eu vou fazer, na verdade, dois. Eu vou fazer duas bichas de Eudrazi e dois espíritos, tá? Tá. Eu acho... Eu não tenho certeza, mas eu acho que você tem que sacrificar a rocha que está equipada. Está equipada? É, porque, ó, vamos lá. Está assim, ó. A criatura equipada tem. Pagar um, vira, sacrifica... Aí que eu não sei. Sacrifica a rocha. Tipo, é qualquer rocha. Então, essa é a minha dúvida. Porque é tudo rocha. É, então. Nossa, muito mal escrita essa carta. Meu Deus do céu. Porque tinha que ser um pouco mais clara, né? Porque, por exemplo, do jeito que... Em tese, pelo fato de ter que equipar, na minha cabeça, faz sentido... Se fosse qualquer rock, eu acho que falaria sacrifice a rock, tá ligado? Bom, tanto de tiro que isso. É, enfim, mas, pô... Eu também acho que a rock é equipada, mas eu acho que esse texto podia ser melhor, tá ligado? Aí vocês perderam dois, tá, pessoal? Todo mundo. Dois. Vocês, o que é isso? Um, dois. Eu vou perder cinco, seis. Não, não, não. É isso, eu vou perder nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. É isso. Aí eu vou ganhar mais quatro de vida. Um, dois, três, quatro. Caralho, rapaziada. E passa aí. A minha pergunta é... Será que vale a pena uma global? Não sei se vale a pena. É, eu acho que tem que destruir aquele bagulhinho ali. Ah, esmaiozinho, obrigado pelos 30 meses, meu querido. Pô, e eu tenho... Eu tenho coisa de destruir permanente. Será que eu consigo encontrar? Opa! Opa! Talvez eu tenha a resposta aqui. Beleza. É o draw. Ó, antes, deixa eu responder algumas perguntas do chat, senão eu vou esquecer, tá? É... O Bruno falou assim, o que você acha do Precon Gru de Kamigawa, do Shishiro? Eu gosto de chamar de Shihiro, tá? Mas, enfim. Vale a pena? Ó, tem muito tempo que eu joguei com esse deck, Bruno. E, honestamente, eu não tenho uma memória tão boa, assim, de ser um deck ótimo. Mas eu não acho que seja um deck ruim. Pelo que eu lembro dele, ele era um deck que roda bem. É um deck, se eu não me engano, é um deck de modificadores, né? Ele quer ter criaturas modificadas, com marcador, com equipamento, aura, etc. Eu acho assim, se você for comprar esse deck hoje em dia, provavelmente é um deck que deve estar barato. O custo-benefício dele deve ser muito bom. Então, vale a pena. Um deck de entrada, um deck de iniciante, eu acho muito bom. Mas, assim, você tem que saber se você curte esse tipo de mecânica também. Um deck verde e vermelho que tem esse tipo de mecânica, tá? Porque eu não lembro muito de coisas que tenham sido lançadas pra dar suporte pra esse deck, não. Mas é porque, né, é um deck que tá fora do meu radar. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que tenha bastante coisa legal pra melhoria desse deck, tá? Respondendo o Daniel aí. Falou que ele foi naquele evento que eu organizei lá, o Latam, né? Organizei uma mentoria com o casal que ajudava a montar o primeiro Commander. Eu montei um Feu da Griff, que eles gostaram bastante. Cara, que legal. Ficou muito feliz de saber que você foi naquele evento lá. Um evento que, cara, né, eu gostaria muito que a gente pudesse realizar todo ano um evento daquele. Um evento que foi incrível. Um evento que, cara, a comunidade de Magic gostou muito de ter participado. E, bem, espero que esse evento tenha te inspirado, te motivado a ir jogar Magic, jogar Commander cada vez mais. E espero que vocês continuem jogando Commander até hoje. E o Fernando respondeu que ele pegou o bundle de Dungeons & Dragons, porque ele gosta muito de D&D. Cara, eu adoro Dungeons & Dragons também, cara. É um dos meus coisas aí favoritos. Agora, vamos lá. Vamos lá porque, assim, a vida aqui está difícil, rapaziada. Porque eu posso fazer coisas para me proteger, mas eu não tenho como. Então, quer saber? Caraca, eu estou com medo. Eu vou fazer a coisa e vou tomar a global e vou ficar chateado. Né? Vou ficar chateado. Mas, pô, é pelo lazer, hein? Eu vou pelo lazer. Vou pagar 4, vou fazer a Minatol. No começo da minha equipe eu dou Surveio 2, né? Olha 2 do topo, posso botar no topo ou no cemitério. E cada encantamento, na minha mão, tem Miracle. E o custo de Miracle é igual o custo de Mana reduzido por 4. Miracle, basicamente, para a galera que não está ligada, é toda vez que você compra uma carta, se ela tiver milagre, aí você faz o Paranauê, beleza? Eu vou... Nossa, eu tenho certeza que eu vou... Ah, eu precisava de uma... Lembra que eu falei que eu precisava pegar azul ou preta? Eu peguei a preta, né? Era para eu ter pego azul, parabéns. É, vou pagar uma azul aqui e vou fazer um Portent. Eu olho as 3 cartas do topo do jogador-alvo e coloco de volta em qualquer ordem. Eu posso embaralhar aquele Grimório. E aí eu compro uma carta no começo da próxima equipe, ou seja, na equipe da Dedé. Aqui no meu apareceu um Time Beetle, mas não é, é um Portent. Também foi Time Beetle. Pelo menos o Spell Table é bom em acertar. É, ele é bom em errar, né? Ele erra com qualidade. Então vamos lá. 5 na mão. Errou 3 mesmo. Eu vou olhar 3 cartas aqui e devolver no meu Grimório, obviamente, e devolver de volta em qualquer ordem. Vamos lá. Eu odeio a minha vida, eu odeio a minha vida, eu odeio a minha vida. Não foi nenhum encantamento. Não, cara, eu tô... 3 leg. 3 leg. Eu odeio a minha vida. Não, calma. Calma, Thiago. Vamos lá. Você consegue. Você vai botar essa no topo e essas duas aqui depois. É isso. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Beleza. Tá. Eu tenho uma luz no fim do túnel, rapaziada. Eu tô passando. É o trem que tá vindo na contramão. É o trem que tá vindo na contramão, isso. É o trem de equipamento. É o trem que vai passar. Eu tenho que dar a Dedé. Eu vou comprar a carta e olha só. Não farei... Não farei o... Não vou fazer o milagre. Poderia! Não, não poderia. Mas queria. Na moral. Na moral. Aí, aí. Andro. Oh, boy. Oh, boy. Ah... Tô... Bacando um terreno virado. Fazer mais um... Mais uma rocha aí. Eu vou... Gerar uma mana branca. Estourar a Command Sphere. Dar um mural. Um... Tá. Uma, duas... Três... Quatro... Vou mandar um bom dia pro Nerso que eu esqueci. Nerso, bom dia, meu querido. Um, dois... Seis. Seis, mano. Seis, mano. Não, não. Global não. Hum, você que entrou virado. Cara, pra dar uma global aqui, tem que quebrar o bastião da recordação primeiro, gente. Senão acaba o jogo, eu acho. Porque, ó, vai ter... Um, dois, três, quatro... Acaba não. Acho que... Seis, sete, oito... Eu acho que acaba. Oito, mais quatro, use. Vinte e quatro. Eu acho que acaba o jogo, né? Eu acho. É, tem que tirar o coiso. Eu tô baixando o Godo, Bandido Senhor da Guerra. Quando ele entra, eu... É... Você pode procurar em seu Grimório um card de equipamento e colocá-lo no campo de batalha. Se você fizer isso, eu embaraco. Toda vez que ele ataca pela primeira vez em cada turno, eu desviro todos os samurais, whatever, que eu controlo. Tipo, ele nem é um samurai. Depois dessa fase, ele é uma fase de combate. Esse é... Eu vou... Tentar. Pô, Dedé, diz que tem um equipamento que quando entra, destrói o encantamento alvo, por favor. Aqui? Aqui não. Droga. E o bagulho... Puxa do outro deck mesmo. Eu tenho que mudar a life nem que é 3. Não tem aí, não tem problema. Puxa da pasta. Puxa da pasta. Tá, agora o bom dia de verdade que eu tô até. Agora tomou um cafezinho, né, Moisés? Tomou um cafezinho? Ou tomou a cerveja da rapaziada aí, das crianças. Eu até tenho um rolê que destrói coisa, mas precisa apagar, precisa virar, precisa fazer muita coisa. Putz. Paga, vira, sacrifica da pirueta e destrói. Eu vou botar toda a fé do Thiago e dos caras. Ele me rampou igual um maníaco no último turno à toa, eu confio. Eu confio. Eu rampei igual um maníaco porque eu physiquei no começo, pô. Ele vai dar um Ciclonic Rift. É a primeira vez na vida que eu vou torcer por um Ciclonic Rift, tá ligado? Ah, não tem sozinha não. Ah, cara. E é esse negócio que intriga duas vezes forte, cara. Porque aí vai a gente tomar a dor, se a gente tomar a 24. É isso que eu tô falando, pô. Eu falei que se tiver uma global agora, acabou o jogo. Foi justamente ficar disso. É, eu vou ter isso aqui só pra prevenir. Eu ia fazer outra coisa, mas tô levando muito lapada de graça no ar, né? Bom, é isso. Tô baixando o Zephyr Boot. O que eu tô equipada tem voar. Toda vez que a criatura causa dano a um jogador, eu posso? Não, eu compro e descarto. Dois pra equipar. Boa. Tô embaralhando. Essa carta me lembra o Red Hot e o Peppers. Por quê? Porque tem uma música do Red Hot chamada The Zephyr Song. Ah, sim. Deixa eu ver, o que que eu vou equipar isso aqui? Vou equipar na Eivor. Guardar dois. Para equipar não. Então ela tá... Vigilância, Haste, salvaguarda dois. Voando. Mais dois, mais dois. Boa. Boa. Combate. Combate. Só faltou atropelar ainda ali. Porra. É. Aí é too much. Caralho. Até o Diago treme na frente dessa aí. Tô batendo 7-7 no JP, vai. Toma. E o Diago Atacos a gente toma quantas? E vocês vão tomar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Jesus. Jesus Christ. 21. Você vai defendendo, vai defender? Eu vou, vou blocar no espírito. Ela não tem atropelar, né? Não. Caraca, Moisés, tu fez a tatuagem mais de uma semana e ainda não pode beber cerveja? Ou tu vai fazer a segunda sessão em breve? É, eu vou ganhar um de vida, tá? Do bloco, que ele tem lifeline, né? As minhas fichas. Isso. E vocês vão perder dois, eu vou ganhar dois. Boa. Ai, Deus. E é isso. Tô passando. Vamos lá, tô de top deck aqui, hein, rapaziada. Orem por mim. Tipo, cara, vamos lá. Vai, vai. Ó, só andar global antes de tirar o bastião. Senhor, 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 abençoe o top deck do Diago. Gente. Quente, quente. Lende. Droga. Eu achei que você ia falar quente. Quente. Pergunta. O que que vocês têm de instrução de serem do Grave? Eu tenho um portente. Você pode olhar três do tempo e comprar carta na próxima equipe. Eu não tenho nada. Instantânea tem sorte inesperada. Você descarta, compra dois e faz dois tesouros. Tá. Eu vou pagar dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou castar de luvem primordial. Quando ela entra pra cada oponente, eu posso castar uma InfoSorcery sem pagar o custo. Boa. O que que faz o teu, Tiagão? O teu azul? Você olha três do topo do Grimório alvo e bota de volta em qualquer ordem ou em baralho Grimório. E aí na próxima draw você compra uma carta. Próxima equipe? É, próxima equipe você compra uma carta. Vou castar essa. Aí tu exila, tá? Tá. Olha as três. Você pode embaralhar assim que quiser, tá? Só pra avisar. Eu vou embaralhando, Beck. Caramba. Que verde. E aí em seguida eu vou castar da... Da dedé, né? Da dedé. A gente tava fazendo... Eu vou descartar, hein? Três. Um, dois, né? O descarte não é custo adicional? Ou não? Isso. É custo adicional. Então só... Eu acho que ele precisa descartar. Não, é. Só compra dois e faz dois tesouros. É que eu casto sem pagar o custo. Sim, sim. Eu compro duas e faço dois tesouros. É isso? Isso. Eu tenho... Dois tesouros aqui. Onde eu ajudou muito, não? Ô, miga, você cavou com ele. Ô, meu Deus. O cara cavucou o terreno infértil. Caralho, eu queria sobreviver só mais um pouco, né, gente? Ai, que destreza. Eu vou só castar o Forhaven Elf aqui. Quando ele entra eu busco uma lente pra no campo tapar. Boa. E mais? É o que tem pra hoje. Passou? Passei. Eu vou sacrificar aqui esses dois spawns pra gerar duas manos. Ai, eu vou... Você vai... Você gera quatro, né? Vou fazer. Porque é a milhares de morte, não triga duas vezes. Mas é desencadeado. Você quer a milhares de ativar, né? Ah, não, tá. É verdade, caralho. Aí eu vou... Bom que ele conhece deck. Mas aí cada um vai perder dois. Cada um vai perder dois. Não, vocês vão perder quatro, eu vou ganhar quatro. Porque foram duas criaturas que morreram. É verdade, é verdade. Porque tanto que ninguém ignorando... Ixi, eu... É bom que já tá dando meia, já vou fazer o amor. Eu vou fazer mais quatro espíritos, tá? Mas é só criatura não espírito, não é? É, é. É que morreu dois... Ele sacrificou o Zeldrazer. Do Zeldrazer. Ah, tá. O Zeldrazer. Aí eu vou sacrificar... As duas manos eu vou sacrificar a pista. Pra... Pra cá. Topzeira. Eu vou pro meu turno. Olha aqui como tá indo o turno. Um templo do silêncio. Vou fazer evidenciando, tá? Olha aí, isso é legal. O comentário do Jason Carlos na Twitch. Ah, vai cagar, moleque. Ai, cara. Duas manos. Duas manos eu vou fazer um Duman de Center. Ele é o humano barra um. E quando morre faz um Zumbi 2-2. Boa. Zumbi. E eu vou... Deixa eu botar essas fichas aqui juntos. Um, sete, oito, nove. Nove fichas. Ai, muito bom. Aí eu vou pro combate. Felipe, brigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo. Nossa, mano. Vocês estão só com 15, 17 e 10. Meu Deus. Eu ajudei bastante, né? É, ajudou muito. Eu acho que você causou mais dano do que eu. É. É, eu vou... Combate, né? Eu vou pegar dois aqui. Pra poder bater no... Diabo. Vou bater só com o Anjo Requinha nele. Aí, as fichas de espírito vai cinco no Dedé e quatro no Tiagones. Elas são barra um? É, são tudo um barra um. É, vale a pena levar, né? Melhor do que levar com a mãe. É, melhor levar um do que levar dois. Não, não. Ele tá vindo com cinco. É. Em mim. Se você bloqueia um, você vai tomar seis de dano. Seis de dano. O mundo vai tomar o dano que tu tomaria, na verdade. Tá, eu vou levar cinco. Tem isso também. Vou levar cinco. Eu vou levar quatro. Eu vou levar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu vou ganhar. Valeu zero! Obrigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo. Não esqueci nenhum. Não morreu nada. Causei dano nos três. Eu vou só passar. E esperar um global de vocês aí. Um global? Eu vou fazer mais três pistas. Lec, é um ataque da Andressa. Eu vou de Vasco. Nem acredito que estou vivo. Nem. Um, dois, três. Trigna, Minatón. Surveio dois. Já sei as duas que estão no topo, mas eu vou ver se eu mudei de opinião. Caralho, que eu mudei de opinião. Permanente. Trega elefantinhos. Bounce. Ai, cara. E agora? Deixa eu ver se... Ah, não. Não posso mudar de opinião. Tá. É... Eu vou fazer o... Milagre aqui, tá? Aqui não é tão milagroso. Sigil of the Ant Throne. É um encantamento de custo cinco. Três qualquer e duas brancas. Eu vou pagar duas brancas aqui, porque ele custa quatro ou menos. Toda vez que eu conjuro encantamento, eu crio um anjo quatro quatro com voar. A voar. E... É, estou meio de mãos atadas aqui, rapaziada. Assim, vou falar. Eu tenho como destruir o... O encantamento do JP, mas eu não tenho o Global. É isso. Eu tenho o Global. Não sei. Eu tenho o Global, só que ainda assim... É... Será que valeria a pena? Se tirar, ninguém perde. Não, eu tenho o Global. Tenho o Global, Thiagos. Mas daí você vai perder... Thiagos. Thiagos. Você vai perder coisinhas, você vai perder coisinhas. Eu vou perder aí, me dá todo. Caralho, não. Tu não vai dar... Ai, tu não vai... Ah, cara. O quê? Não. Ai, ai, miscarada. Tu não vai dar... Não, não, não. Tu não vai dar o Global de Encantamento, não, né? Não, não, não. Não, não, não. É o Global Vermelho, Thiago. Ah, então tá bom. Vai. Tá bom. Vermelho. A Minatão já fez o trabalho dela, já. A Minatão já fez o trabalho dela, já. O que que eu vou... Conjuro dois a menos um. Pô, tá maluco. Tá, mas eu vou fazer, então, uma parada que... Todo mundo vai sair fodido aqui, tá? Nessa história. Eu não morrer ainda, tá tudo bem. Eu posso ficar por um. Cara, eu acho difícil você não morrer. Só se a Dedé não quiser, tá? É, ela que decide. Se ela atacar, eu morro. É, ela que decide, exatamente. Mas eu acho que ela vai... Acho que ela vai deixar a gente jogar mais um pouquinho. Eu tô me apegando nisso. Eu tô me apegando nisso. Eu tenho fé. Você nem viu o deck direito ainda, Thiago. Eu vou pagar quatro aqui. Pra jogar um... Devolver ao pó. Retornar ao pó. Ou Return to Dust. Return to Dust. E aí, se eu jogar... Pode escolher dois alvos, né? E se eu jogar na minha main phase, eu posso escolher dois alvos. Encantamento e Artefato. Eu vou escolher, obviamente, o Bastião da Memória. E eu tô pensando em escolher essa sua bota que dá voar pro teu bicho aí, ó, Dedé. Ó, Thiago, só uma coisa, tá? Tudo bem. Vidas tomadas são difíceis de esquecer, viu? É, é. Só que ele é exilado. Ele é exilado? É. É exilado. Ah, exilado é triste, né? É. Ele vai ser esquecido de qualquer jeito. Tá bom, tá bom. E é isso. Eu vou me recolher a minha insignificância aqui. E cinco na mão e fé no coração. E continuo precisando do milagre aí que o Jace falou. Do céu inteiro de milagre aí. Pode jogar. Eu posso atacar antes, né? Olha aí, eu digo mais uma. Fala, Christopher! Quantos que falam isso tem, Dedé? É, um, dois, três, quatro, cinco. Pode, pode. Você pode atacar antes. Se vira, se vira pra matar o JP com 47 de vida. E se o cara ainda não morrer... Ó, se tu não atacar, se tu não atacar, se eu não morrer nessa, eu consigo tirar a prisão fantasmagórica do Thiago. Ah, calma aí, cara. Pera aí, cara. Mais alguma coisa aí. Eu tô no fio da meada aqui. Tô na beira da morte. Fala, Fê, meu querido. Como é que você tá? Ó, causa dois... Ó, eu posso reduzir a quantidade de equipamento e... Pra não me matar. Não, você talvez morre. A gente pode fazer um... Caralho, não vai ter como ficar vivo. Ai, Deus, é muito bom. Tá, tá? O draw do turno. Vamos ver. Uhum. Tá. Tá, eu vou apagar... Meu Deus do céu, Fê. Eu vou até abrir aqui pra ver o jogo. Vou virar... Sacrificar a rocha que tá equipada nele. E vou dar dois de dano no JP. Na carinha dele. Humilde, humilde. Pô, tinha dado dois de dano no fio. Vai cachorro morto, cara. Vou gerar dois aqui, uma Boros, né? Vou equipar... Ah, mas daí vai faltar uma mana. Putz. Ah, não. É, vai faltar uma mana. Não, melhor não. Melhor não. Combate. Eu vou... Ah... Vou bater Eivor e Godo no JP. Como é a primeira vez que ele tá atacando, eu tenho uma fase de combate festa. No ataque a gente toma quantos? Um, dois, três, quatro. Pais. Respirando para o seu comandante. Oi? Ele tá quanto, o comandante? A comandante tá seis, seis. Salvo a guarda dois. Vigilância, rest. Seis, né? Então eu tô bloqueando ela com seis. Seis espírito? Seis espírito? E... E esse Godo aí é quanto, ele? Três, três. Pronto. Eu tô bloqueando seis espíritos na sua comandante e os outros três espíritos no Godo. Tá bom. Nove. Atenção. Morreu o espírito. Doei nove de vida. E não briga mais não. Tá. Aí Eivor vai pro... Cunitário. Eita Godo! Realmente, como vem? Forte! Beleza. Próxima fase de combate. Tô sem criatura. Grave a Deus. Como é que eu tô... Costado na cadeira aqui. Ó, te salvei. Te salvei, gente. Eu te salvei vocês dois aí da morte. Mas deve ficar um pouco mais caro aí. Quantos bichos tem agora em campo? Quatro aqui. Eu tenho... Sete, oito. Pô, dez. Tá, tem mais de oito. Beleza, beleza. Tem mais de oito, tem mais de oito. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Uma montanha tá dando o ato de balasfemo. Todas criaturas levam três de dano. Ó, meu... Treze. Meu comandante vai enxergar que os outros... Os outros morrerem. Então eu vou criar a cópia desses dois, tá? Tá. Tem Sete Sorcerer e Grave aí? Quem tem? Eu tenho o Retran de Tudas. Eu não sei. Tu usa e exila esse aqui? É, tá exilado. É, tá exilado. Ah, tá. Então eu não tenho mais. Eu tenho o Retran de 2. Se tu der o Retran de 2, tu não me opresenta o Fantasma agora, tu é a canalha. Tiago, eu tô com dois de vida. É lógico que eu sou a canalha. Agora tem a ato de blasfemo, né? Se quiser dar de novo a ato de blasfemo. Ah, mas... É, mas agora... Aí eu vou pegar o terreno do Faro Harwin também, que ele entrou uma cópia. Pô, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Ele pode dar. Ele pode dar a ato de blasfemo depois que resolver? É, mas eu não vou fazer isso de bom não. Não, é porque já resolveu o ato de blasfemo. Aí vem o trigger agora do bicho dele voltando, entendeu? Entendi. Porque eu vou fazer umas fichazinhas aqui, tá? É, então. Vou fazer algumas fichas. Eu vou fazer 10 fichas de espírito e duas... Acho que vale a pena dar o ato de blasfemo de novo aí, Tiago. Dá a ato de blasfemo de novo mesmo. É, porque o dela eu não tenho outro pra escolher. Então eu vou dar o ato de blasfemo no outro então. Esse aqui vai resilar. É por isso que eu tô querendo entender a ordem. Tiagão. Tá bom. Tiagão, já sabe. Ele é prisão. Não tem, não tem. Tá bom, tá bom, cara. Eu não vou reclamar, não. Tá bom. Se você desse com o meu sigil, eu acho que seria pior pra ver esse passo. Mas daí os bichinhos também vão embora do chatapê? Isso. Vai todo mundo embora. Aí as fichas também. Então no caso... No caso, é isso que eu tô tentando entender. As fichas morrem, né? A ficha morre de novo, é. Então pronto. Ah, caceta. Caralho. Tô pensando... Ah, mas esse não tô deixando... Aí vou no coiso. Não vou deixar a ívola no coiso. Eu vou lá pra zona, vai. Agora. É, vou baixar o terreno do turno. Vou entrar virada porque é em campo ou coisa? Agora eu fiquei na dúvida desse negócio. Eu poderia responder fazendo ficha com a... Mas morreria? Morreria, né? Porque é na segunda vez, né? Se tu respondesse é criar ficha antes, é tomar o dano depois. Criar ficha. É, criar ficha com a taser, sacrificando as fichas de comida. Sim. Se elas irão morrer no segundo, eu tô blasfema. Morreria, né? É. É. Eu vou pagar... Um, dois, três, quatro, cinco. Assuntos pendentes. Devolvo o card de criatura alvo do cemitério para o campo de batalha. E em seguida, devolvo até dois cards de auras e o equipamento do seu cemitério para o campo de batalha. Eu acho que eles estão anexados a ela. Infelizmente, as pessoas exilaram coisas. Mas eu vou botar o Godo. Como ele entrou, eu vou procurar um coisinho. Equipamento. Ah, equipamento. Lighting Graves. Já vou anexar nele. Vamos baralhar. Ai, Fê, se precisar passar um meizinho aqui, fala comigo. Até conseguir esse dinheiro que tu perdeu aí dos... Até te liquid. Sem cartas de mão. Deus é bom. Caramba, quanta carta. Ah, tá. Eu tô passando. Grau. Vem virada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gastando o meu comandante novamente. E pagando quatro. Court of Renters. Quando ele entra, eu me torno monarca. Eu não lembro o que o monarca faz. Compra a carta do final. Na minha equipe, eu escolho um artefato ou encantamento. Se eu sou monarca, eu crio um token que é uma cópia. Se eu não sou monarca, eu transformo, eu posso transformar esse encantamento aqui nele. E aí ele tem essa mesma habilidade. Boa. O Paint Step, eu compro a minha carta. Pode ir. Eu vou pagar quatro, eu vou estourar aqui duas pistas e comprar duas cartas. Dois. Eu vou romper de novo. Só tem dois telefones ali. Vai lá, Isabel. Tiago na câmera. Tadinha. É. 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 Deu azar, pô. Deu azar que eu não consigo fazer duas mágicas por turno. Tipo, né? Nem... É porque o jogo foi um jogo muito rápido, né? São dois decks que tem proposta de... De tirar a vida muito rápido. Se eu tivesse conseguido fazer duas mágicas por turno, estaria com o jogo minimamente estabilizado. Agora, com seis de vida, basicamente, não teve jogo, né? Só... Só... Só aqui, passageiro do desespero, só. Eu vou comprar as coisas para o amor se eu... Depois eu sou. Me manda o que a gente quiser comprar. Frango assado. Frango assado com farofa. Ah, eu vou pagar a feira aqui. Vou fazer a feira de vida. Gortei. Jesus, eu vou pagar um, vou anular. Mentira, brincadeira. Nem tem. E com o preso, eu vou fazer um Midnight Reaper. Sempre que uma criatura que eu controlo morre, eu perco de vida e compro a carta. Criatura na ficha, tá? Ah, eu tô passando aí, né? Com o Sete na mão. Tirar. Com o prato do turno, que eu já sei qual é. Eu vou fazer ela. Quatro... Seis manas? Deixa eu só mandar aqui. Seis manas, arquétipo da imaginação. Ele é um encantamento. Ele é um 3-2. Criatruz que eu controlo tem voar. Criatruz que meus oponentes controlam perdem voar e não podem ganhar voar. É isso. É, trigger do sigil of the empty troll. Toda vez que eu caio do encantamento, eu coloco o anjo 4-4 na mesa. E tá jogando, Dede. Tá. Ah, aqui, ô, tá triscudo de mim, pô. O Guilherme falou que o Sol Ring não faz 50 de HP. É tudo culpa dos Sol Ring, sério. É, é. É, enfim. Bana Crypt. Bana Crypt. Bana Crypt. Bana Crypt. Bom, eu até aqui ontem. Tô tentando pensar o que tem no cidade que pode me ajudar. Mas eu não sei. Ah, eu acho que eu sei sim, mano. Cinco, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Baixando a Ivor Tenho medo Morri Se não bater, tu morre Ela tem três artefatos Tiago, talvez, dependendo Ela provavelmente A Ivor é Guerreiro? Ela é humano Guerreiro assassina Mas o Godo é Vou pagar dois Equipar armadura na Ivor Ela tá seis, seis Só vou guardar dois E vou combate 1,3 Tá Tô batendo no Tigones Que isso, nem precisa Eu morro de Revesgueiro É que é mais tranquilo Bater em você e manter algumas criaturas Com o Godo E a Ivor No JP Sim, só foi simulado Vocês vão levar No ataque Triga o Godo Vou ter uma fase adicional E triga ela 1,2,3 Todo mundo toma 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Não, não 3 equipamentos Falei sim, rapaziada Não precisa bloquear Todo mundo toma 3 Segunda fase de combate É, eu vou bater com a Ivor Ah, eu não tirei o dano dela Quanto foi, hein? 5 foi? É, 6 Tu não vai bloquear Tu não vai bloquear o JP? É que eu tirei o dano do É de comandante Não, no primeiro não Tá Tá, eu vou colocar Tô batendo o segundo 6 no JP Triga de novo Toma mais 3 Todo mundo Tchau, Thiago Divertido Você tem mana em pé, não, né? Não Vou tomar mais 6 Isso Na minha segunda main Eu vou colocar Lightning Graves na menina Tá com 12 de comandante? De comandante É E eu tô passando com uma carta na mão Ok 50 de vida E Apanhar com uma de comandante Geraldo Os bichos que me davam a vida Tava tudo lá pra baixo Bicho, bicho, são comida, pô Tu esqueceu de comer eles É, esqueceu de comer O único que eu fiz de comida Foi o Urza Que não teve um momento Que eu fiquei com mana pra comer E depois foi os outros dois Que foram embora No outro blasfema Vamos comer o Urza Comer o Urza Essa cara aí Ô, Thiago O Thiago só tem uma mana em pé Amigo Os Thiagos estão mortos É, porra O cara vai O Thiago tem O Thiago tem O que ele tá comendo do morto A gente não é espirito não A gente não gosta Gostou não É, pode matar Dede Eu vou tentar É, eu vou tentar Ganhar o jogo aqui Não é Tu não acha Tu não acha que eu e o Thiago A gente vai querer ficar aqui 20 minutos 30 minutos assistindo Vocês dois jogarem sozinho, né? Não, não Eu tô tentando fazer um Corpuxo aqui A estrela Corpuxo? Corpuxo? Esse aí é o clássico E ele morrer Aí Aí Acaba falando A gente perde 5 de vida Aí eu ganho 5 Uhum Rapaz, eu tenho fé que um dia Eu vou conseguir jogar em live Com esse deck É, mano Porra, cara Coitado Pô, ele roda legal Com a galera Quando eu jogo Daqui as duas vezes A Corpuxo já pegou fogo Juro pra vocês Que esse deck roda legal Eu juro Eu juro Caralho Quase morri Você tem dois blocos ainda, né? Tem Pô, pior que dá pra deixar esse deck Bem mais alto, mas Dois blocos Foi só azar mesmo Eu vou Ah, eu vou meter o louco aqui Tem dois Três Quatro E cinco Essa mágica custa Uma mesa Para ser congelada Para a casa Que dá tudo No campo de batalha Oi, galera A gente desligou aqui Então eu vou Só deixar meu Meu tchau aí Para vocês Valeu, Tchagolete Tamo junto Valeu Tamo junto Foi de beijo Foi de beijo Eu vou pagar Três aqui Custando cinco a menos, tá? Tô tentando fazer um Subjugar Eu vou destruir Todas as criaturas Tá Eu vou levar Dez de dano nisso É E eu vou levar Três E comprar Três cartas E vou ganhar Cinco de beijo Mas eu vou botar Só dois Aqui Três cartas E agora O que morre a três É Um, dois, três, cinco Aí eu vou descer Eu tá rendendo tudo Aqui Cantando nisso Confinamento solitário Vou passar Vou só descartar aqui Uma Uma, dois, três, quatro, cinco, seis Aí não tem sete Oito, seis, oito Pera Descartei só uma land aqui Pode seguir Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Oito, nove, cinco, seis Tá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete Oito Nove Passando a Eivor Equipando o Lightning Graves Tô te batendo Cinco com ela Tu leva mais três Oito de dano Mais cinco de comandante É Vou morrer pra daqui comandante Eu vou Passando com uma carta na mão Tem uma carta na mão? Sim Então, Jace Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho Sobre o confinamento solitário Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Um Cori Day Day Endo o turno Tomo comandante Tower Pacto, seis, sete, oito Nove, dez, onze Fazer bloquês Não vou morrer Eu vou fazer Pacto, cinco, seis, sete, oito Só correr aqui Pé Pés, mano Aí eu vou fazer O mojo é TAC Seis, seis Vigilância Se eu criei o triplo Quando ele morre Ele vem no Tarnia E o Mondrake Caramba A patatinha Entendi Aí eu vou passar Só sem Só matar os dois bichos Só Dral Dá Dá Imbloqueável Dá Imbloqueável Tô nem lembrar Tô nem lembrar Que esse bicho dela Tinha ímpeto Pô Eu só Acho que o Bacch Não tinha feito Aquele Ah, mas agora Ela tá com a Lightning Nem grieves Não tem É Vou passar Ela já conseguia dar A límpeta Vou pagar Dois Aqui, pá Isso aqui não Vou pagar mais Dois Para que Faz Isso aqui não Ah Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ela tá batendo nove Por favor, se ela tinha um ano Não Não Felizmente não Não tem graças a mim Tô batendo com ela aí Tu leva Um, dois, três Ela tá batendo três Ela tá batendo três Não, pera, pera Vorta, vorta, vorta Vou anexar nela de novo Combate Tu leva três Ela tá batendo cinco Seis, sete Oito, nove, dez Ela tá batendo dez Eu vou pagar um aqui Vou Perder mais quatro de vida Vou sacrificar dois artefatos Vou deixar o Maldrake É destrutivo É destrutivo Aí eu tô blocando Tá bom É isso Passou? Uhum É isso Mané Eita O que tá acontecendo aqui? Caralho Cadê o Fê no YouTube? Level um, Fê? Level um, Fê? Tão deixando o Fê sonhar, hein? Você tem uma lingona na tela Só tem sempre dois blocos Dois blocos Eu vou fazer aqui H4 e virar o cartelo Pra fazer uma ficha de soldado Só que aí, no caso, seria o dobro Vai ser dois Vezes três, seis S6 e soldado Vixe Se não vês nada Pra causar dano É isso Se tiver mais coisa que voa Nem assim Deixa eu ver aqui Vou apagar uma Vou fazer um tampo Uhum Eu esqueci E eu vou apagar mais um Pra olhar O que é que vem aqui Olhar os três cards E ver o tampo Dois Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo comprar a carta Ai, Dede, você tem Tem torcido no chat, hein, Dede Tem torcido no chat Ih, Nego Vai rolar não Só se eu comprar o equipamento Pra comprar mais uma carta Que também é o equipamento Eu compro mais uma carta Não Eu vou virar o tampo, tá? Vou comprar a carta E a gente vai pro topo, tá? Tá, tá E aí, mano Vai ver o Tard, né? Já tá peço a passar Vai ver o Tard, mas tudo bem Elas e o Kork Faltou só o vinho antes, né? É, faltou só o sacrifício agora Faltou uma, mano Ai, que tristeza Ai, que tristeza Sério, mano Ah, vou... Deixa eu ver aqui Tu tá com... Vou bater essa louquinha Ah, né? Tá com as teus bichos Ela tá... 10 barra... 5, 6, 7, 8 Barra 8 Ah, tá 10, né? 10, né? Caraca Essa porra é destrutiva Tem que me atrapalhar agora Arrote do Yoda Ah, sim A gente vai atender Tá, com o indestrutível? Com o indestrutível E esse aqui tem vigilância 6, 6 e 4, 4 Tá, o vigilância Tô defendendo Com a Avor E tô defendendo O bagulho com o indestrutível Tá Aí ele morre Aí você vai perder 1 de vida Eu vou ganhar 1 Não Não Só perde Né? Só ganha 1 Só perde Só perde É verdade É verdade É... Olha Você tá rindo Você tá rindo em pé, né? Você consegue Entra virada, eu acho Deixa eu ver Se é só a criatura Tem certeza Tem certeza que ele entra virado? Bem virado Não, pera aí Ação olhada Vai fazer uma diferença danada Se ele entrar em pé agora Não, acho que... É... É, tá do outro lado Tá escrito ali, ó Devolve pro campo de batalha virado E transformado Sob seu controle Eu tô ligado Eu tô ligado porque eu jogava com a versão preta dela no standard Aí eu também ficava triste quando ela voltava virada, tá ligado? A Alice, ela funciona pra... Pra eu perder um ponto de vida pra criatura dele também? Só dele Só dele É, tu sabe que tu... Só a minha Eu vou fazer a boa vizinhança Você pode pagar o efeito do Mandrake gastando a sua vida duas vezes E você pode ir sacrificando as suas criaturas E eu morreria desse jeito Não importa que ele é indestrutível Você ainda vai pagar o efeito Ou eu posso ativar isso aqui de novo? Sim, eu posso ativar de novo Sim E como você tá sem mana... Duas manas brancas Tu pode pra cada mana branca gastar dois de vida Você tem vida suficiente pra gastar Eu pensei que você podia ativar uma vez essa porra de ativar É porque ele coloca marcador de indestrutível Então, por exemplo, o marcador Ele é um negócio que se acumula, tá ligado? Ai, Dedé Ah, então... Parabéns, tipo, eu quero dizer Eu já... Eu tava aqui no meu canto falando Eu não vou falar nada Eu vou ficar quieto Eles que tirem É que assim que ele fez os bichos Eu falei, tá, morri pro dano do... É, né Tipo... Depois baixou a coisa do corda Fechou É que essa carta aqui, ela é recente, né, pô Aí eu comecei a jogar há pouco tempo com ela E eu realmente não sabia Eu boto mais de um marcador, não Uhum Oi, Dedé O que que tem no topo aí? Será que vem alguma coisa que dá embloqueável? O que que tem no topo? Ah, ah, ah Mais um terreno Eu comprei três terrenos seguidos Esse é aquele que dá atropelar não? Eu sei não, né Não, ele dá dubstrike Nossa Dubstrike Ó, eu não sei como é que tá aí, tá? Mas eu acho... Ó, se já tiver, beleza Mas se não tiver, dá pra botar... Ou se tiver pouco, né Dá pra botar mais coisa que dá embloqueável Que dá atropelar Não, tem no deck, tem no deck O problema é... Eu comprei três, quatro terrenos seguidos E ia vir mais dois terrenos depois desse daí Aham Cara, eu e o Thiago A gente tem um azar absurdo Que a gente pegou dois decks Que a gente tava apanhando mesmo, né Perdendo vida, na verdade Perdendo vida Mesmo sem estar apanhando A gente tava perdendo vida É E aí ficou difícil Ficou difícil A Teisa Eu tenho um xodó pra essa carta Ela é muito boa Ela é Pra ficar drenando E eu precisando de uma manazinha Pra usar esse 20 de mar aqui Pra sacrificar um bicho E te matar Mas já não lembrava Já tava, né Já tava morto Já tava morto Falei Ué, ele não tá percebendo? Não, eu percebi Ah, é isso, pessoal É isso Foi um joguinho rápido, né Uma hora e 25 É Teve uma hora que eu achei que o jogo ia acabar com 40 minutos Tava desesperado aqui já Eu falei Meu Deus do céu Vou ter que jogar outra Não é possível Não vou ver meu deck Mas Fica aí, né Pô, bem legal Infelizmente Mais um Mais uma É Mais uma vez Que a gente não viu esse Brenardi do Thiagones rodar Tadinho, coitado É Mas ficou legal Que a gente viu essa Eivor aí, né Pela primeira vez Eu nunca tinha visto essa Esse deck Eu achei bem legal E o JP Estreando aqui Com vitória Porque tem muito tempo Que um Estreante nesse canal Não estreia com vitória E JP Parabéns Tá Tirando aí Essa zica É isso E rapaziada É isso Vou agradecer então Todo mundo que assistiu Esse vídeo tá sendo gravado A gente vai subir depois pro YouTube também Galera que tá assistindo no YouTube Lembrem-se Se vocês quiserem jogar com a gente Terça-feira à noite Sábado de manhã Nos mesões de comando E com os apoiadores É Apoia.se Barra Diário Play Nauta Venha fazer parte dessa comunidade aí Maravilhosa Que tá crescendo cada vez mais aí Nos últimos tempos A galera gosta bastante de jogar Sempre tem Mesinha de comando Todo dia Mesão Mesinha Todo dia É Inclusive daqui a pouco Eu vou falar sobre as cartas aqui Da 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 Minatol Que o Jay se sugeriu E é isso galera Likezinho Comentário Se inscreve no canal E faça parte do Apoia.se aí Pra jogar com a gente também Beleza Tamo junto Falou Valeu Beijos no coração E até mais Fui